Fala galera, vamos aí com o Soft na área, manos, passando mal pra vocês, então já deixa logo seu like, mano, te inscreve no canal, porque vale cada joinha, o velho versus novos de hoje, beleza? Mano, o negócio é o seguinte, estamos aqui com o meu querido Vini Vidal novamente, nós estamos gravando esse aqui bem na bica do último que você não viu, se você não viu, mano, vai lá assistir o último que saiu de velho versus novos, que tá bem legal também, bem interessante, temos aqui o Vini Vidal de Corvetão, cabuloso, Z06, pesado, manda um salve aí, salve galerinha É isso aí, mano, Vidal de Corvetão, pesado, do meu lado temos um carro que não é novo, mas assim, pra mim, mano, nunca vi na minha vida, tá ligado? E é um carro muito lindo, que é o Salem S7, tração traseira e anda demais, meu querido Leonardo tá com ele, manda um salve aí, Léo Salve, salve rapaziada E o velhinho representando de hoje é o 1970, é o Camino, Chevrolet é o Camino aí, cabuloso, beleza? Motozão aí, 454, eu achei que esse era 458, mas tá valendo É o 454, sobrealimentado, tá cabuloso, não tá, é, não tá biturbo, tá sobrealimentado só, com charge, só que o charge aqui tá com, tá dentro do capu, não tá fora não, entendeu? Não é o super charge não, é o sol sobrealimentado, entendeu a ideia? Então, manos, já deixa teu like daquele modelo e vambora ver essa parada aí Espero muito que vocês gostem, mano, o canal aí tem vários velhos versus novos aí na quebrada e todos os velhos versus novos de hoje aqui são tração traseira, né? Então aqui, ó, ó, aí puxa, tá negu, e puxa, ó, então quero ver o que é que vai dar, ó Mano, passa o Salem S7 na minha frente aí, vamos ver de qual é, eita, mano, vamos ver, não apareceu ainda pra mim não, médio, meu Deus do céu Vai um pouco mais pra frente, Corvetão, nossa ultrapassagem, nossa senhora, médio também, meu Deus do céu, Berg, vai ser cabuloso, hein, mano Dois médios aí, creio eu que tá tranquilo, né, creio eu que tá tranquilo Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu acho que esse racha aqui promete, hein, o que vocês acham, rapaziada? Eu acho que eu vou roubar teu carro quando tu terminar, porque tá muito lindo Tá bonito, não tá, velho? Deu uma jogada no chão Eu preciso parar de olhar pra esse carro, velho Ele tá indecente mesmo, mano Eu acho que é um dos velhinhos mais bonitos que teve aqui até agora, o que vocês acham? Eu também acho É um dos mais velhinhos mais bonitos que teve aqui Mano, vamos fazer o ritualzão do like? 170? Vamos 170km hoje? Gente, pra quem não sabe, o ritual do like é o seguinte, a gente vai... Oi? Tu vai patinar pra caramba Eu vou patinar, mas vambora Mano, 170km, você deixa seu like, beleza? Todo mundo que tá assistindo, deixa o like no 170km Se você não conseguir deixar no 170km, o que você faz? Você deixa nos comentários aí qual foi o que você colocou, beleza? Preservei a tração original do carro Preservei o motor Deixei ele um pouco mais envenenado Mas tá tudo preservado, beleza? Vamos lá 1, 2, 3 e vai 170km, hein? Vai, que gata tremeu, mas... Cheguei, cheguei 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 a 200km aqui nessa brincadeira Rapaz, chegou batendo, né? Eu vi que o Sallin tava pegando a mina ali, tá ligado? Pegou o telefone, ele bateu na mina e falou assim Passa o seu telefone agora, entendeu? Eu não vi nada Porque eu tô de sala, hein? Eu não vi nada Eu só bati ali de frente Nossa, mano, nem falo Mano, lembrando a vocês Que existe um é o caminho desse aqui em BH, velho Pra quem não sabe, eu moro aqui em BH, tá ligado? E existe um é o caminho desse aqui em BH Ele é mais caro que um Mustang Ele é mais caro que um Huracan Huracan não, Galardo Ele é mais caro que uma Lamborghini Galardo aqui, tá ligado? Se eu não me engano, é isso mesmo Ele chega no valor muito superior, tá ligado? Ele é vinho, mano Todo originalzão E, mano, imagina se eu tivesse condição Comprar um bagulho desse pra mim Nossa senhora Ia ser indecente demais As novinhas não conhecem, né, velho? Mas os mano iam falar assim Caramba O cara tem que não é o caminho, tá ligado? Respeita Vamos lá, eu já vou Pra que, ó Como é tração traseira Nós chega como É, ó Isso, vai pagar, viu? Vai pagar, viu? Esse Corvette não paga nem o farol do original Desse é o Camino aqui Paga, né, velho? Paga O pior é que o Z06 é mais barato que o Camino Então é o Camino, eu sei Mas eu tô falando assim Mas um farol desse é só difícil achar Não é o valor do Corvette Mas tá valendo Ah, tem gente aí que coloca É, pistão de Bugatti Limonza Né, rapaz? Por que que eu não posso falar Que minha lanterna é mais cara Do que um Corvette? Ah, me ajuda aí, não sou Vamos lá Para aqui que eu quero ver essa pista, mano Vambora Ah, do jeito que trocou a ideia Já conversamos o que podia Deixa aí nos comentários A sua aposta Se você acredita que é o Camino Vai entrar no Velho vs Novos aí Com o motor original Só com sobrealimentado Deixe nos comentários aí Porque querendo ou não Todos esses carros novos Os Velhos vs Novos Que a gente tá fazendo, rapaziada É meio que um teste Para ver se ele vai entrar mesmo na série, né? Então ele meio que não entrou ainda Ele tá na preliminar, né, Leonardo? Né, Vidal? É um trenzinho Então vamos lá Fase de grupo Tá na fase de grupo Vamos lá Terceira buzinada, hein? Ó os catadores de pneu Ó o Saly indo embora Já parei Eita O que foi isso aí? Vocês estão com o pé pintado, velho? Tão Você tá de sacanagem É, mano Eu tô... Hã? Essa é violenta Tá, tá, tudo bom? Tchau Que isso, velho? Não, tem alguma coisa errada aqui Eu devo ter putricado alguma coisa a mais aqui Porque não tem que abrir medo, não, velho Ui, mano O vídeo foi embora Será que é porque eu botei o tamanho do pneu muito largo? Foi embora não Foi embora não Foi embora não Foi embora não Olha eu chegando O Corvette ficou Mas eu tô chegando Ó, o Corvette ficou e você tá chegando? Você não tá com o pé cheio, mano? Eu tava falando isso com a galera agora, velho Eu sabia Eu tô assim Eu tô assim, eu tô assim Eu tô assim, galera Eu tô nem de meio pé Aqui, ó Eu tô nem de meio pé, velho Eu tô nem de meio pé, velho Eu cheguei muito rápido nele, velho Eu cheguei muito rápido Eu falei no altar com o pé Cheguei nele Mano, assim, tipo assim Com certeza o caminho tá todo futricado, né, velho? Tá todo futricado O bicho tá cabuloso Eu acho que eu tô ganhando de vocês Depois que eu jogo a terceira Você percebeu como é que eu vou embora na terceira? Vamos fazer Vamos passar da curva aqui Que nós estamos com três três são traseiros Chega aí Eu acho Que é por conta disso, tá ligado? Vocês querem ir no segundo No segundo Na segunda alvorada aqui pra gente ver? Primeiro Aqui, zoom, hein? Vamos fazer assim Ô, Vini Vem aqui, ó Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Mano, é o Camilo que ficou tão grosso assim Agora o Camilo vai merecer uma série, hein, velho Vai merecer uma série Porque dando pau em Corvette e Salen S7 Vamos lá Aí, você saiu bem mais na frente Agora eu vou ter quem eu pra passar Olha essa terceira, velho Olha essa terceira Que carro de Bernardo Agora vai dar trabalho eu passar você Aí, é Olha só pra passar Ih, vai, pai Corvette é a flor Corvette é a flor Eu já até abri Só pra passar aí de boa Não, mano Só pra passar aí de boa O V8ão tá representando Um rolê, velho Olha Caramba, mano É o Camilo Vai merecer um carro a mais, hein Eu achei que o Salen S7 Corvette ia dar conta Zero não Quanto KM vocês estão aí? 330, né? Mano, eu tô 360 Tem poucas ideias Tem poucas ideias 360 Eu acho que ele merece um aventador Ou um huracan Ou um huracan Eu acho que um GTR sim Também faz isso Um R1 GTR Então, galera No próximo episódio Eu posso colocar Huracan GTR contra o Camino O que vocês acham? Deixem nos comentários aí Huracan GTR Tem que colocar aí, galera Que era o próximo vídeo Do Camino Huracan contra o GTR Contra o Camino Aí, quem sabe Vai dar bom, ó Aqui vocês tomaram bem 3, 4, 4, 3, 4, 5 Você chega num avião muito grande, mano Você chega num avião muito grande Vamos em movimento Vamos em movimento E vocês um pouco mais na frente Vamos lá Chega aí, chega aí Vamos em movimento E vocês um pouco mais na frente Que eu acho que na velocidade final Vocês pegam Pega um 100km aí Pega um 100km aí E vai embora Vai lá Os dois, vai Vai embora, vai embora, vai embora 100km Deixa eu ver o que eu consigo fazer Ó, saí agora Vai Na hora que ele agarra no chão Não tem mais quem segure Eu tinha que tirar o pé ali Ele é bem sem controle Tá ligado Ó, conversão já não dá pra Tá, vai conversão Tá, com a conversão O conversão ficou indeciso ali Dá conta aí, vai 6,30 Não, você só 3,30 Ah, spawnou o bagulho ali, mano Do nada Na minha casa Mas vai embora, vai embora, vai embora Vai embora Não é possível Pelo menos o Corvette não pega Se eu pegar o Corvette aqui Já é bagunçado, mano A gente tem que ver o caminho Tá reinando, tá? Meu Deus do céu Vamos lá Vamos ver se essa Vai colocar a cor da sua Da minha casa É, aí também É demais Essa tal Corvette Nossa Corvette Nossa Corvette Eu tô chegando No sim Igual Meu Deus do céu A Magedon tá chegando Ó Vai jogar então Parra que o pneu furou Parra que o pneu furou Aí Pura o pneu aí, o Vidal Pura o pneu, o Vidal Ó E olha como é que passa na curva Eita Que isso, velho Passei na curva Caraca Mano, além de ser o caminho de tração traseira Ele tá na mão Tá Você viu ali? Como é que eu passei? Não, é que tu não viu a minha câmera Porque quando eu freiei Eu fiz a curva Eu olhei pra trás Eu olhei pra trás Só vi um bagulho passando Eu não vi nada Eu só vi um vulto passando Foi tudo fluindo, mano O racha foi indecente Rapaziada Então, Huracan Versus GTR Versus Eu Camino Velho versus Novos O que vocês acham? Preciso que vocês deixem o like E o comentário de vocês Não te esquece de me seguir no Instagram Arroba Maiconsoft Fiquem com Deus Até a próxima Falou